Oi, bom dia Mariana, muito carinho, muito obrigado por ter dado, bom dia, pois é, quero falar, eu quero agradecer tudo de bom, a consciência da sua vida, na vida de sua família, que você mora no meu coração, que eu gosto da sua reportagem, sei o quanto você é do da sua vida, esse momento difícil meu, você tá me dando seu ombro aqui, pra mim é muito importante saber que é uma pessoa tão boa, tá, impressão pela verdade a senhora, então eu gosto muito de você, eu tenho muito carinho por você, eu sei que você é uma pessoa, eu tenho muito a fé, então o Felipe esteve aqui, dia 10, porque esteve precisamente, esteve aqui, arrombou a minha porta, eu disse a ele, eu tenho fé em Deus, tudo que é sagrado, que a equipe de reportagem vai me ajudar a me ter livre de você, aí o Felipe disse, a equipe de reportagem de você é tudo nada, você é nada, eu tenho um policial que é chefe, que é uma loja de cruz, que tá me ajudando, que eu fazia que eu falo com a sua, eu tenho um dantreio militar, eu tenho um Lourdes, Lourdes é aquela velha, eu tenho um Wagner, eu tenho, aí ficou falando um bocado de nome aí, aí chegou, arrombou a minha porta, o que ele queria, me matar com a faca, então, Varela, eu peço a oportunidade do seu programa, eu e os filhos anos, eu não aguento mais, porque eu estou com a minha vida ameaçada, então eu tenho que fazer gravação, eu sozinha, tenho que gravar com ele, quebrou até a antena no celular, foi horrível, chegou na minha porta e arrombou a minha porta, entendeu? Arrombou a minha porta, quer dizer, por eu estar sozinha, estou vivendo sozinha, só a Elisanda, sozinha que já é meu filho, estamos correndo muito difícil, eu peço a oportunidade do seu programa para poder contar e imaginar, contar e imaginar o lugar dele que vai arrumar e que, e quiser ter relação com o Danilo, então eu gostaria muito que todo mundo fosse, fosse o próprio fiscal fazer exame, aí disse que ia acusar todo dia, ia armar, ia armar para os inocentes pagar, não sei o que ele quer dizer, 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 aí se juntou com essa luz, ele se juntou com esse Macrei, que a doce era a saca de morte, Uma força do nada Eu acredito em Deus Eu acredito em tudo E acredito na sua reportagem Eu vou vencer E acredito em você Por favor, Mariana Pelo amor de Deus O que é sagrado Porque eu estou sofrendo de verdade Aí A força do mal É me derrotar A pior coisa do mundo É você Que faz o mal Que pega a menina Ameaça a menina O que eles mandam a menina falar Ninguém sabe lá o que A menina fala Engana a menina com boneca Com doce Se ela não fizer Eles não usam ela Estão fazendo sexo vocal nela Falou comigo Que Zé Kiel está fazendo Zé Kiel tem mais quem Eu não sei se esse vale Esse vale Esse marclês Eu não sei se todo mundo Falou de se examinar É não É tá velha também Por favor, Mariana Me ajuda Eu tô lá Eu tô roubendo a hora Eu tô se focada Por favor, Mariana Me ajuda Me ajuda Eu tenho tudo Que bom pra você Mas pelo amor de Deus Me acendo mais rápido Um abraço 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 Um abraço